Se tem uma coisa que minha menina gosta, é brincar de boneca. Passei a minha infância fazendo isso. Só que as minhas bonecas, minhas bonecas, não tinham nome de gente. Eram pequenos orixás. E o chef de guitarra do quilombo, na época, se chamava Zumbi dos Palmares. Era uma cadeia de montanhas. Era uma prisão de montanhas que se podia ver até 100 quilômetros de distância quando o inimigo vinha. Neste local, com tácticas de guerrilha, Zumbi dos Palmares e seus companheiros e mulheres, eram 25 mil pessoas. E praticamente foi todo assassinado nesse ano de 1695. A partir desta data, mais de três negros entrarem em algum armazém, em alguma loja no Brasil, era proibido. Era considerado mais de três negros. Era considerado uma cédula terrorista. E esta vez, foi permitido que mais de três pessoas negras enterrem em algum lugar. No Rio de Janeiro, existiu uma mulher chamada Maria Conga. No Rio de Janeiro, existiu uma mulher chamada Maria Conga. que organizou uma revolta e foi também assassinada. E, claro, também foi um joelho. A escravidão no Brasil acabou em 1888. O abençoamento da escravidão foi em 1888 no Brasil. Existiam, no Brasil, na época, 14 milhões de pessoas. Com a liberdade, veio a república no Brasil. Com a liberdade, veio a república no Brasil, e aconteceu uma lei, fizeram uma lei, e quem não trabalhasse ia para a cadeira. E, quem não sabe ler, não pode votar. E, quem não sabe ler, não pode votar. Então, de um dia, isso foi em 1891, 9 milhões de negros passaram a ser criminosos e sem direito a votar. E, quem não sabe ler, não pode votar. E, quem não sabe ler, não pode votar. O que ela conheceu?